Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Khazrak aqui no canal do Zang Então, todos falaram para fazer a batalha da Decadeza da Humanidade por último na campanha, né? Então, ok, a gente vai destruir o Zévo da Floresta, fazer a batalha da Decadeza da Humanidade e encerrar, praticamente Falaram também para substituir os gores aqui do exército do Khazrak por best gores, que são eles aqui, né? São mais fortes, até se você olhar aqui os atributos eles tem algumas partes mais fortes Eu farei isso, só que se eu parar para recrutar agora, acho que não vai dar muito certo, né? Deixa eu ver, vou ficar um turno recrutando aqui ainda Aqui eu não estou recrutando nada Os best gores são também, tanto quanto mais caros que as outras unidades, né? Mas, ok, vou fazer Vamos tirar então essas três carinhas aqui Só vou deixar os rendimentos renovados porque Ele tem mais defesa corpo a corpo e como a gente está enfrentando muito arqueiro, é bom ter Então, pego aqui três O problema de eu ficar aqui parado muito tempo é que A minha agressividade vai lá embaixo Então, agora aqui para o Saigor, eu vou tirar, deixa eu ver O Minotauri eu vou deixar, pediram para eu substituir os Minotauri também, mas eu vou deixar porque os Minotauri são rápidos e são bons em perseguir Mas eu realmente queria um outro Saigor Só não sei no que eu vou substituir ele É, a fúria bestial do casuark mesmo que está baixa Quando a gente se livra de exército, a fúria bestial tende a cair Então, já que vai cair de qualquer jeito Vamos tirar esse carinha daqui Vamos pegar mais um Saigor É isso mesmo que está fazendo abaixar, né? A fúria bestial menos 1 para fazer alianças, entendi Esse aqui também eu podia substituir algumas unidades por bestigores, né? Aproveitar que eu estou aqui parado Eu acho que vou colocar duas desses Se bem que é muito mais caro para ele manter, né? Acho que não compensa, não compensa Esse aqui vai ter que ficar assim mesmo Então eu vou só passar o turno mesmo O casuark logo menos voltará ativa com seus exércitos Mas por enquanto não dá para sair atacando os elfos com o exército machucado Então eu vou passar o outro Com dois árgores, pelo menos agora a gente vai conseguir machucar os arqueiros deles mais fácil Persegui os arqueiros e foi uma luta Toda vez que a gente for lutar com os elfos da floresta vai ser assim gente, praticamente Aparentemente veio uma facção aqui pegar a clareira do rei, que é onde a gente está acampado Então a gente vai destruir essa facção primeiro, porque eles provavelmente vieram com o exército que eles tinham De 20 e a gente vai destruir o que ele deve estar pela metade por ter colonizado uma ruína agora Eu imaginei que alguém deles ia cometer essa falha, mas... Queria que fosse o Durdo na real Então vamos ver aqui Não cancelou meu recrutamento, ainda bem Estou sofrendo atrição por causa da baixa agressividade Mas não tem muito que eu posso fazer no momento, além de só continuar Vamos colocar Vamos colocar Ataque Torpa Corpo Para você Eu sei que se chegar num... acho que é aqui, não é? É... arrediu Que levará a brigas internas, vence batalhas ou atitude saquear É... a mesma coisa, não é conturbado Se a fúria bestial chegará a menos de 20 As brigas dentro da manada causam um desgato severo É... então é isso aí que a gente não pode deixar alcançar Então... esse exército aqui está pela metade, como eu disse É só atacar Não vou nem lutar, vou só resolver Essa chance aí que o jogo deu pra gente, tá ótimo É... profecia falhada Não importa quão... quão... de proteção de magia você tem Ahn... Coisas pontusas ainda podem te machucar ou até mesmo te matar Restei esse projeto mais 5% de probabilidade de fantaria É uma pena que esse senhor não vai ficar com a gente, né? Porque esse atributo era muito bom Vou usar escudo Põe aqui Põe redução de manutenção Taurox Agora a gente poderia vir aqui e atacar o Durto Ou vir aqui e atacar o Carvalho dos Tempos, né? Então vamos vir até aqui com você No próximo turno a gente já vai atacar com o Casuarca e o Carvalho dos Tempos Eu quero ficar só perto o suficiente E eu posso construir aqui o que poderia me ajudar O dos gigantes Ter os gigantes no exército do Casuarca não ia ser tão bom Porque eu já tenho monstros e o foco do Casuarca é infantaria Não gigantes Os gigantes a gente já tem foco nesse exército aqui do... Do Gorros, né? Mesmo ele não estando aqui agora Alguém subiu de nível e eu não vi Nosso... Touro que tá longe de casa Nessa época que o outro senhor lá do Wargore que a gente pegou Não bloqueia a outra linha, né? Será que é só os Wargores que podem pegar vários? Sei lá Tá, a pedra do rebanho que a gente quer pegar é... Aqui Então vem até aqui Eu tô indo por toda a cautela possível aqui Já expliquei o porquê pra vocês Que eu não quero perder meus exércitos Pegar essas fataleiras aqui seria muito bom também O Wargores... Vamos construir isso aqui Vamos perder 10 mil aí Mas... Vai valer Passa o turno Agora aquela facção não vai ter tempo de montar um exército de 20 Até a gente atacar ela E só tem o Durto lá pra atrapalhar o nosso caminho Tentaram bloquear meu exército Ainda bem que não conseguiram Que já é difícil o suficiente andar aqui dentro Minha espada de Kayne repousa Se não eu vou perder furo Bestial E já tá baixa Agora que os Exército dos Zon estão cheios de novo É só eu ficar agressivo bastante Pra que todos os 3 façam uma manada do Lunch aqui aqui para atacar as cidades simultaneamente com os meus exércitos e a gente não precisar ficar parando para recrutar ou se recuperar tanto tempo assim. O Carvalho dos Tempos não tem guardação para enfrentar a gente, então vai ser resolução automática. O problema mesmo é só as outras cidades. E aí eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Fico feliz de saber que na minha companhia de Kisleve a invasão do Ark não está funcionando normal, então espero que aqui também funcione, porque eles vão vim devastando tudo também. Então vamos lá, agora Kazrak, você está com agressividade baixa, então vem aqui e ataca esse Carvalho dos Tempos. Não pegou reforço, então espera aí. O Ark se aproxima um pouco aqui, você também se aproxima um pouco aqui. Agora sim, essa bandeira de liderança vai para uns Bestigores, só resolve, não tem por que lutar. Carvalho dos Tempos, agora a gente Spoiler Devastor. Os Elvas da Floresta principais foram destruídos agora. Escamas Resplandescentes, tal é o brilho sobre cada escama desta malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Sectário, os Servos do Caos não se restringem às Nortistas, já li isso aqui várias vezes. Então o nosso Xamã aqui pode colocar Traidor do Clã. O 6 aqui pode colocar Armadura. Esse Xamã aqui pode colocar... Especialista. Tá, agora com esse... Eita! O que que a câmera fala aí em cima? Com esses dois exércitos do jeito que eles estão agora, eu acho que eu não consigo bater nessa guarnição aqui. Que eu vou ter que bater no exército do Durto primeiro, torcer pra vir uma emboscada e depois sim atacar... Essa galera. Eu não tenho nem alcance de movimento com os dois, então vamos esperar aqui perto mesmo. Perto do Khazrak enquanto ele... Tá preso por ter devastado a cidade, né? Vamos ver... A Folha B-Chall dele ainda tá baixa. Vamos reprimir a hostilidade. Dar umas porretadas no exército. Vai dar umas baixas aí, mas tudo bem. A gente acampa perto da batalha ali. Os exércitos do Deif aqui, eles saíram pra colonizar as cidades aqui fora. O que é ótimo, porque assim a cidade dele fica vulnerável. Então eu só preciso eliminar o exército do Durto e a gente fica livre aí dos exércitos maiores deles. Mas eu vou atacar os exércitos do Durto com o Taurox, porque o Taurox é o que tem mais chance de derrotar ele. Sozinho, no campo de batalha. Principalmente se vier a emboscada. Porque o exército do Taurox é perfeito pra fazer a emboscada. E a quantidade de minotauros, centigores e gorgon que ele tem. Não dá nem tempo do exército do inimigo parar pra pensar. Não dá nem tempo do exército do Tratado. Amém. A lua negra, vou pegar essa aqui que vai repom todas as unidades, poderia pegar da fúria bestial para resolver a treta do Khazrak aqui. Mas não vai se resolver tão fácil assim, então vem pra cá Khazrak, você vai ficar saqueando, se você ganha agressividade e não perde, vai recuperar do mesmo jeito. Esse exército aqui do Kugul vai fazer o cerco, são mais abismados. E o Taurox vai pra cima do Durt, sozinho. A gente tem alcance suficiente pra tentar emboscar algumas vezes, então vamos lá. Durt correu, vou tentar de novo. Tá, ele falou pra ser bem emboscado, então vou emboscar eles aqui nas florestas de Athel Loren. Começamos com 42 litros de magia, mas talvez eu nem use magia. Então vamos lá, o ideal é pegar essa galera aqui, os montadores da clareira, de cara já. Então eu vou colocar um Centigoro aqui atrás deles. Um Centigoro aqui, outro aqui, outro pode ficar por aqui. Gorgon vocês vão vir brigar com as Driades deles, vocês vão fazer a festa aí. Então eu quero dois Gorgons de cada lado. Com o Durto vai ser difícil vocês brigarem sozinho, então por enquanto eu não vou mandar ninguém ir sozinho pra cima dele. Então, dois Minotauros desse aqui, dois desse Minotauro aqui, os outros dois Minotauros desse tipo aqui. Esse e esse aqui. Minotauros de armas grandes podem ficar aqui no meio dos Gorgons. Acho que é isso, vou começar a pausa. Centigores vem pegar as montadoras da clareira, vocês aqui também. Vocês dos Arqueiros, vocês da guarda perpétua de escudos. Minotauros vem pegar essa guarda perpétua aqui. Vocês dessa galera aqui, 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 aqui e aqui. Então esses dois Gorgons aqui, vem brigar com o Durto. Taurox também vem brigar com o Durto, vocês. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Acho que dois Gorgons e o Taurox conseguem derrotar o Durto, não é possível. Tá, acho que é isso. Mandei todo mundo. Mandei Slow Motion pra gente apreciar um pouco, né? Só espero que esses aqui não consigam fugir, porque se conseguir aí tá de sacanagem. Haja magia em volta da gente aqui, hein? Já tá vindo o bonde ali em cima do Durto. O resto do bonde, tudo pra cima dessas dredes. Vou tentar nem usar meu exército do reforço ali pra eles não se machucarem pra batalha do cerco. Opa, vocês tão fazendo nada? Vem aqui. Opa, vocês também tão fazendo nada? Vem aqui. Os Gorgons pegaram uma galera aí, só que não todo mundo. Não os que eu queria, principalmente. Então eu jogo um buff aqui e vou continuar batendo aí no Durto. Não quero ninguém fugindo, hein gente? Se fugir, vocês perseguem. Vai pro outro grupo, guarda perpétua. Mas se fugir também a gente consegue atacar de novo, porque a gente tem alcance pra fazer isso. Só quero fazer um negócio aqui pra separar minhas unidades, porque tá misturando com o meu exército principal. Com o exército do reforço. Mais um buff pra todo mundo que tá lutando. Vocês podem vir aqui brigar com essa galera aqui. Ilumina esses senhores pra mim aí. Vocês podem pegar essa espectro tronco aqui. Durto morreu. Agora é só matar esses senhores. Todos vocês conseguirem vir perseguir essa galera aqui. É que sobrou 5. Não vai fugir ninguém. Vem pra cá então. Tem uma galera que vai fugir. Só tem os regimentos renomados aqui que não tem... Sendo abaláveis pra gente perseguir. E acabou. Vocês aqui. Vocês conseguem aqui. Vocês conseguem aqui. Tá valendo que você apanhou um bocadinho. Mas pelo menos conseguiu bater no durto. Então tá valendo. Não. Não. Se a gente gosta de velocidade 92 estão sofrendo para perseguir essas dirigências. Quatro, doze, só pegar mais uns desses aqui... Vou até acelerar um pouco, porque não precisa. Seis, vamos tentar pegar os montadores da clareira agora, que são os únicos que ainda estão querendo lutar. Divide os centigores aqui, vem dois para cada lado. Agora, por todos os lados aqui, correram. Mas vamos ver se a gente consegue pegar ainda. Duvido muito, eles tem 110 de velocidade. As brigadas com 50, a gente não estava conseguindo pegar. E acabou. Ok, vamos devorar os reféns. Acho que por ele ter recuado uma vez, o Zero-Center vai sumir agora. Ou não, não sumiu. É uma pena! Então, subjulgo as raiding no Garfos da Floresta. Presunçou do chegar aos pés deste notório guerreiro. Conquistou a vitória sobre os Zelos da Floresta várias vezes, devia ser mais três vezes voltar contra o Garfos da Floresta. Matamos uma galera aí. Se eu atacar ele, eu não sei se eu tenho alcance para voltar aqui e atacar a cidade de novo Então, peraí, você coloca mais aqui, aqui Se você atacar agora, com tudo isso que está em volta aqui, a gente nem vai precisar lutar Então, ótimo Não perdi a imunidade por completo, né E ainda assim posso lá, caçar o exército do útero que sobrou Fanático, eu sou o instrumento de meu amo, o receptáculo do meu Deus, use-me Facção Destruída, Widrig of, inimigo morto, tela de bronze, ícone da maldição de ferro Esse item encantado, feito com uma bala de canhão, que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte Confira o portador de vantagens contra o projeto e das máquinas de guerra Então, você coloca aqui, coloca aqui Quem mais surge o nível, Taurox, coloca Esse aqui vai melhorar o Cygors, não me interessa, então eu ponho aqui Vamos atacar de novo esse exército aqui Escudo de Pitolas, descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul Escudo de Pitolas, confira o portador e grande proteção contra projéteis Eu vou saquear aqui, porque eu vou recuperar o exército da mesma forma Taurox subiu mais um nível, coloca aqui, vai faltar um para a gente colocar aqui O nosso tourinho, vamos colocar marca de corna, eu acho, aumentar a bônus de vestida, ataque corpo a corpo do exército Nosso wargur pode colocar ataque corpo a corpo Vou até acampar aqui pra terminar de construir esse negócio nesse turno Agora só volta a cidade do Durto e a do Dave, o resto já virou poeira Vamos passar o turno Esqueci que a gente tá recuperando instantaneamente por causa desse evento aqui O Dave eu acho que ainda vai conseguir manter a cidade por muito tempo Acho que ele já perdeu o paravão que ele pegou Agora perdeu pra quem, eu não sei Agora o foco é ele destruir o Durto e deixar só o Dave vivo Como a última facção Olha que lindo esse Carvalho dos Tempos em brasas aqui, que maravilha Agora perdeu o que está aqui Então, dê detalhe Tchau, tchau. 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 Um de cada lado aqui. Tchau. O Azrax no meio, o Shaman também, o Wargore também, todos os restantes aqui são o meu grupo 3 Então todo mundo aqui vão pra cima Vamos ver o que vai dar Tawrox é só esperar chegar todo mundo, selecionar todo mundo e mandar atacar Essa é a estratégia Acho que chegou todo mundo, então seleciona todo mundo e vem A carruagem pode esperar aqui, vocês aqui As irmãs do Espinho e os Calores dos Falcão ainda atacaram essa galera ali Mas não vão atrapalhar o suficiente para eles morrerem Aparentemente elas desistiram Estamos aqui escondidinhos na mata, eles não sabem nem que estamos nos aproximando Vamos mais pra frente Vamos alertar eles que estamos aqui Bom, nós só agortei essa magia aqui e não deixaram as unidades se mexerem, seria muito bom se despausar aqui Agora Peraí, slow motion rapidamente, vocês podem tirar a pedra aqui, os batedores Vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui, Wargore aqui Kasrak vêm pra cá Minotauros vêm pra cá, pegar os arqueiros também Vocês estão aqui atrás, vêm pra cá Minhas carruagens também vão pegar o arqueiro, deixo essas irmãs do Espinhos pra lá Isso ai não dá pra gente perseguir Taurox segue o plano, vem aqui atacando todo mundo Cada um num grupo de arqueiros ai deve ser mais que o suficiente pra gente pegar eles Tem alguma coisa aqui que reduz a velocidade das unidades? Não Tem alguma coisa aqui que reduz a velocidade das unidades? Não Uma pena A gente vai ter que descer aqui pra pegar esses arqueiros que estão tentando fugir Senão a gente não vai alcançar os nubes ai Desceram Passa reto ai com as voagens A gente vai começar Esmeralda Meus Cygors podem mirar esse pato grande da Mata Virgem aqui O apoio dos Minotauros já está chegando aqui para a gente O Xamã está morrendo Vamos tirar ele daí Vem aqui, pega essa galera, o Xamã sai daí, está sendo foco de flechas Deixa a galera pegar esses arqueiros aí, vocês vêm pegar esse guarda caminhos O Orgon também vem para cá Aqui um pouco só vai sobrar os Cavaleiros Falcão deles Esses aqui são as Irmã dos Espinhos, então vem pegar os arqueiros aqui Caveira já apareceu ali, então vem para cá Pegar esse grupo de arqueiros Esse aqui eu não costumo dar muito zoom no trânsito da floresta Mas é que é muita flecha Fica o tempo inteiro olhando o que está acontecendo Tem esse grupo aqui das Irmã dos Espinhos Agora tem uns aqui ainda para a gente bater Então vamos vir para cá primeiro Tem uns aqui A minha árvore aqui que está correndo A minha árvore aqui que eu estava correndo também Tem uns dois Sigurds, podem tirar uma salva de um falcão aqui O salvo aqui Os dois Sigurds, podem tirar uns salvos desse Falcão aqui Vocês todos só vêm perseguir essa galera aí Correu aqui os homens da árvore, só tem esses irmãos dos espinhos ali Uma saída pedrada nesses cavalos do falcão As irmãs dos espinhos já correram? Não Mas irão correr já já Os cavalos do falcão aqui correram, pensaram de levar pedrada Vamos ver aqui que eles não podem se mexer Tempo de jogar uma pedra pelo menos E vitória Vamos lá, Saigur Pay na cabeça Triple kill Mais uma cidade devastada dos elfos Ok, perdemos só uns gores aqui, mas tudo bem, eu já troco eles aproveitando Vamos pôr a devastada de novo pra ganhar esse dinheiro Agora só falta a cidade do Durtu Vamos se aproximar aqui também Não dá pra acampar porque eu tô com 25%, não sei porque que não dá então Pesquisa disponível, vamos colocar esse aqui que desbloqueia o encurtamento das infantarias lá do caos Vamos ver se tem alguma coisa que eu me interesse Tem uns wargores ali, esses daqui ó Eles são muito bons aparentemente Uma unidade lendária Eu quero pegar eles por exemplo do Khazrak antes de eu fazer a batalha final Eu preciso da hierarquia bestial, é essa aqui? Não, é essa aqui Não, é essa aqui Nossa, vai demorar tudo isso de turno? Não, é essa ali que eu quero Estava pensando errado então Agora é só eu torcer pra que nossos Nossos Amaral do Lulante Conseguem pegar esse exército deles aqui E o Dave já era Eu duvido que ele tenha outro exército Se a cidade que ele pegou lá foi destruída e o outro exército tava cuidando Só volta a Varg pro Ufre que domina tudo de Norsk Não sei porque que Varg tá viva ainda E aí Vamos lá. Decidi desacelerar no torno de Torgovan para ver onde eles estão indo, o que eles estão fazendo... Minha Mara Luland também nem sei se foi para cima deles, tomara que sim... Aí já descobrimos... Taurox ganhou um Mara Luland... Taurox vai vir aqui fazer o Cerco... Deixa eu ver se eu descubro aqui... Aparentemente ou eles passaram aqui sofreram uma interceptação ou eles realmente sumiram... Porque parece também que os Skavings pegaram essa região aqui... Mas se os Skavings sofrem uma rebelião vai voltar as facções dos Elfos... Ah não está aqui o Ezardês... Então quem está aqui? É o Macawker... Tchau para você minha querida... Subjulgue os Azraene... Um Elfo da Floresta presunçoso chega aos pés desse notório guerreiro... Torgovan foi destruído também... Vamos aproximar aqui... Fazer um acampamento... Coloque imortalidade para o nosso Xamã... Você pode se aproximar aqui... Você se aproxima aqui também... O Xamã subiu de nível... Pode ser roubar a tecnologia... Taurox... Só vamos resolver isso aqui... Vamos livrar um desses Elfos... Consegui perdão o Sentigura ainda... Não sei como... Mas tudo bem... Spoiler devastado... Armadura do Apostador... Ranaldi... Deus dos ladrões... Capaceiros dos jogadores... Abençoa essa armadura... E aqueles dispostos a se riscarem... Mas pode ali... A Máscara Aterrorizante do Ai... Jamais encare a Máscara Aterrorizante do Ai... Pois nunca se sabe o que você verá... Pigente Depenador de Pompos... O usuário desse pigente bizarro... É protegido sobrenaturalmente... Contra ataques de criaturas voadoras... Verme Ungor... Esse frango de Ungor... É mantido em cativeiro... Próximo ao chefe... Atende seus pedidos... Leva comida... Apanha... Surrado... Assassino da Aflição... Quem vai salvar... Coedil agora... Delite é derrotado... É você global mais 10%... A liderança mais 10%... Voltar contra a guerra da floresta... Ah... Não ouviu mais... Destruída... Pronto... Argor... Vamos colocar... Wargur... Não é... Argor... Aqui... Você pode acampar... Caso é que... Melhora esse negócio aqui... Para o nível máximo... Sem a gente pegar esses... Wargures aí... Acho que... Eu vou fazer a batalha final já... Por enquanto... A gente pode parar aqui... E recrutar... Deixa eu ver... Não sei... Talvez... Eu acho que eu vou tirar... Esse regimento enromado aqui... E vou recrutar mais um desses... A última vaga fica para os Wargures... E... Seja muito enromado... Vai para o exército desse carinha aqui... Assim que possível... Deixa eu até mesclar aqui... Para saber quando que eu vou poder recrutar ele... 10 turnos... Tá bom... O Taurox subiu de nível... Vamos colocar... O Voz do Deus da... Escuridão... É muito bom... E depois... É só colocar esse aqui... E fechou... Pegar... Tudo que eu queria dele... Agora... Eu tenho aqui... Na opcional... Agora só faltaria... Derrotar os Anões... Da vitória longa... Eu não sei quantos Voz dos Anões tem... Deixa eu ver... 8... 1 aqui... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Eu não sei onde está... Mas deve estar ali para baixo... Então eu vou com os meus exércitos lá... Já vou mandar aqui... A declaração de guerra... Já estou em guerra... Com praticamente todos vocês... Que... Não vai mudar muita coisa... Já estava em guerra... Com um monte de seus aliados... Tá... Minha manada do Ullant pode vir para cá... Minha outra manada do Ullant... Vem para cá também... A gente vai usar caminho subterrâneo já... E pular aqui para o outro lado... Assim que eu passar o turno... Vai demorar tantos turnos para liberar os Argores... Talvez eu... Vá destruindo os Anões... Até... Aí depois que... Eu conseguir recrutar os Argores... Eu faço a Decadência da Humanidade... E a gente pode encerrar a campanha... Os Elvas da Floresta já foram derrotados... A Theoloren está em chamas... A evasão do caos vai acontecer logo logo... E o caminho está praticamente livre... Para o Archeon sair pisando em tudo que está na frente dele... Agora... Amém. Realmente espero que os Skavens que estão pegando a floresta de Alteoloren não sofram uma rebelião dos Elfos e percam a cidade. Pra fazer os Elfos voltarem. Porque se eles voltarem eu não vou atrás deles não. Eu já derrotei tudo. Agora se voltar é problema dos Skavens, não o meu. Vou confirmar aqui a localização de novo. A garganta de Hákigo é essa parte aqui. O Gorros voltou. Nosso queridíssimo. Vem pra cá então. Você tem que vir até aqui. Então esse exército desse maluco aqui. Pode sair meu querido. O líder verdadeiro desse exército já voltou. Tem a paz já que está recrutando ainda aí. Taurotis precisa dar uma acampada. Você pode colocar aqui. Vamos descendo lá Taurotis. Por que não está deixando acampar? Eu estou com 27. Eu não estou com o alcance suficiente. Como assim? A Camrys está aqui. Caramba eles estão vindo pegar a floresta de Alteoloren. Vamos continuar descendo então. Eu preciso derrubar essa capital dos anões. Porque se eu derrubar a capital acabou a facção deles. Então vamos vir Jogos pra cá. Caso o Hákigo vai ter que esperar um tempo aí. Esse exército aqui eu já coloquei alvo né. O outro que está aqui embaixo também. Está indo pra lá. Então é só passar o turno. A gente estava no turno 148 pelo que eu vi ali. Eu sempre esqueci de olhar o número do turno que eu estou. Vamos ver se Camrys vai pegar a clareira do Rei. Eles devastaram a galera do Rei. Tinha Skaven lá mesmo. Devastado é melhor pra mim. Um cara que não é devastado. Acho que as rebeliões vão conseguir dar conta aqui. Da província né. O que sobrou dela. Não quero menos de defesa. Ainda queria que eu pagasse. Só que eu tenho 100 mil de dinheiro agora. Tchau. 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 Vem pra cá, vamos devastar as garas também, se bem que os orcs já estão vindo ainda, talvez eles devassem antes da gente Mas vamos se livrar aqui da capital deles já A scan perfurante pode vir pra vocês, o cabinhante vem pra vocês, eu não vou lutar, a guarda só tá pequena Vamos explorar e devastar, especialista em cerco, venham homens, vamos para a brecha, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Coletor de barbas, ótimo, mais barbas para minha coleção, vou ter uma noite de sono muito agradável Agora é vir aqui pro Forte Sombrio e continuar indo por cima dos anões depois Taurox, vem pra cá E agora que a gente sai do Jatelor, a gente pode ficar acampando até chegar lá Tem alguém que aumenta aqui, qualquer momento de campanha, só que está disponível em 12 turnos que eu já usei Então vai demorar realmente um pouco pra chegar lá Poderia pegar uma dessas pesquisas aqui que demora só um turno pra acelerar as outras Estou achando que só pode pegar uma pedra do rebanho por campanha, infelizmente Grande pedra do rebanho encontrada Maia de corn não encontrou, oxe A pedra de rebanho parece estar esculpida em blocos sólidos de obsidiana Sua beleza é até mesmo a mais primitiva das mentes Mas a maioria dos filhos do caos se afasta dela Sentimentos estranhos invocados pela pedra são demais para eles suportarem Aqueles que podem suportar sua presença sentem-se elevados e poderosos, mas também imperfeitos e indignos A gente ganha renda de saques, capacidade de encurtamento mais 1 para todas as unidades E 100% de sucesso de herói mais 25% Mod corn eu acho que devia ser muito boa pra ajudar o seu exército Mas infelizmente o jogo não deixou eu pegar ela Agora a última que falta é a de Nurgle, que está do outro lado do mapa Então vai demorar pra gente chegar lá Quem que pegou aqui no meio? Camry? Camry pegou o cavalo dos tempos Quem que pegou aqui no meio? Camry chegamos com os melhores É uma delação que se afastou E um momento de aliviar assuntos E um momento de aliviar as unidades Apareceu uma coisa, tinha aparecido esse aqui, de corne, só que a pedra do rebanho não apareceu Agora a gente vai vir pra cá então, a experiência que você ganhou pode colocar aqui e aqui Kastrak, vamos atacar em cara Kastgaraz, os ordeiros devem ter machucado a guarnição, dano de fogo pra vocês Spoiler Devastar, Xamã, vamos colocar Traidor do clã, Taurox, é hora de acampar A situação não tá boa, seu exército tá muito machucado, gente fronteriza tem um exército Ou até grandinho aqui, talvez eu tenha que ali bater neles, mas a gente perdeu um Centigoro aqui de arma grande, então vamos recrutar ele enquanto a gente recupera nosso exército Pro Gorros, você não vai alcançar ali nesse turno, tem que usar caminho das feras, no próximo a gente vai conseguir atacar o Forte Sombrio Poderia até mandar meus exércitos vir aqui bater em Xivorak, mas não vale a pena Tem que ir pra cima dos anões mesmo, então passo o turno Passo o turno Eu pretendia fazer essa parte até a parte do ar que iam aparecer, pra ficar praticamente igual ao O que eu gravei hoje, mas como ainda tem muito turno pela frente, eu vou fazer isso na próxima parte, porque se não, ferrou Mas nada revelado, só espero que não tenha cancelado meu recrutamento, senão vou ficar bem triste Mas a gente tá acampado ainda, então acho que não cancelou Os Reis da Tumba, eles não gastam dinheiro pra manter as cidades, ou pra colonizar as cidades Então, você pode ver que eles vão colonizando uma atrás da outra aqui Eles não gastam nada pra colonizar as cidades Então, aparentemente, quem vai brigar mais com o Carlos aqui vai ser Camry, né? Porque é o que estão mais expandido Quando o Carlos chegar, vai ser grandes batalhas aí Então, você vai ficar bem aqui Então, você vai ficar bem a parte do ar, então você vai ficar bem Aqui em Porto Sombrio, o exército está meio machucado para resolver automático, então acho que vou ter que fazer o cerco por um tempo Vamos deixar a galera fazendo o cerco, o exército se recupera um pouco enquanto isso Quanto turnos eles aguentam? Um turno, então vamos deixar eles mofando um pouco O Kasrak pode usar caminho das feras até aqui O Taurox continua recrutando firme e forte, então tudo bem Depois de uma torca eu vou mandar vocês, na verdade vem um para o Karakasgar E o outro pode continuar para uma torca Só não sei onde está o exército principal dos anões, pela ordem pública Está só em cara da cara com o exército deles Pelo nível de força que eles têm, eu acho que eles têm dois exércitos Mais ou menos Mais ou menos Eu vou usar esse aqui, que talvez ele já sofra uma atrição nesse turno Deixa eu ver É porque eu fiz o cerco antes de fazer o rito Mas vamos ver agora Eu volto aqui É porque o mínimo é um né, então esquece Vai ficar assim mesmo Vou passar o turno só mais uma vez antes de eu encerrar Nenhum exército já não avistado, então está seguro para vocês destruirem a cidade no próximo turno Tchau 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 A Camry pelo visto que é pegar a floresta inteira de até o Loren ali Já colonizaram mais uma das árvores Nada como devastar uma árvore para eu conseguir uma pirâmide em cima né Tchau. Tchau. Beleza, o nosso xamã foi ferido de novo aqui pelo Saigor, tá difícil, hein? Bom, vou encerrar essa parte por aqui, gente, então se vocês gostaram deixa o seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, na próxima parte continuaremos nosso avanço em cima dos anões, e quem sabe dê tempo da gente fazer a batalha final já na próxima parte. Então vejo vocês na próxima parte da Gambia do Kazuraki, e tchau.